Música 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 A tradição de São Martim aqui, tradição de São Martim O que é que sou... Todos os outros fazem aqui São Martim, não é? São Martim, diria, uns anos atrás Que era para Para benefícios da casa Para variar fundos Para a casa, mas felizmente A casa, com a ajuda de Toda a população Imigrantes Missão A casa, felizmente Está em movimento Está tudo ok Porque Houve uma interrupção em um dos anos Que não fizemos São Martim, mas estão na casa Pronto, essa pandemia Que Nós, em direcção Resolvemos A Fundação Martim Para agarrar as famílias Para as famílias sirenes Sujeitos E Fazer um Convívio Porto à Barra Para todos os outros Amigos E a população Quisera vir visitar a casa Para os outros Nessa formação Martim Foi a invenção da direcção feita Porta aberta A pessoa traduz o cifra-ner Não há bilhetes, não há cobrança de bilhetes Não há nada A pessoa traduz o cifra-ner O povo na sua mesa, o povo na sua comidinha. Parece que agora meia da Negem, que eu lembrei-me, e dois deputados faziam uma mesa, uma mesa de sete-se, para não estar a usar as comidas, as comidas de Deus e de Deus. A pessoa vive a sua própria forneira, a sua própria comida, não está a nada a mexer as mãos da comida de linho, a comida de Deus. Assim que o povo na sua comidinha e o povo na sua comidinha, o povo na sua mesa, a uma maneira também... Como a gente tiver essa época de pandemia, o senhor acha que para o ano 2022 que vai seguir a... Vamos ter fechas as exposições? Tem isso, tem que fecha as exposições de continuidade, bom. Vá ter que haver outras becas, e há uma maneira também de fazer um certo comidão de algo que a gente fazia anterior, porque até que haveram um minonçal bem grosso em certas coisas. Essa pandemia foi mal, mas foi também uma maneira das festas de exposições, também está do mesmo golpe. Essa festa, por exemplo, essa festa de exposições é um modo muito exagerado, muito... Não acho que para a coisa que pudesse fazer, isso é festas muito grandes, não é? Depois não é fácil, toda a gente... Todos gostem da exposição, não é? Mas não é fácil todas as pessoas fazerem da mesma maneira que o anterior fez. E eu acho que a exposição, toda a gente tem direito a fazer o exposição, não é? Há pessoas que se baseiam a fazer mais do que fazia antes. Tentam fazer sempre mais do que tinha que fazer. Foi bom, foi bom. Foi mal, a pandemia foi mal, mas há uma maneira de promover as regras, também, de não fazer mais as festas, para que todos possam fazer mais assim. E todas as pessoas que querem e gostem da exposições e que têm que ver na exposição possam fazer as festas de exposições. Eu já tenho que ser presidente desde 2007. Desde 2007. Eu já tenho a direção anterior em 2003. Fiz a minha festa de Espírito Santo em 2000. E depois fui a potência em uma eleição em 2003. E em 2007 fui a eleição de presidente e ainda acho que tem sido a este homem. Há 10 meses atrás em Vila Santos, 9 candidatos e infelizmente criando um grupo de jovens que se abraçassem. A casa está feita, a casa foi construída em 2014. Foi na hora de 2014, por isso que estamos em 2018. Entrei em 2007, em 2017. e iniciamos uma parte da casa e em 2014 foi o final. Foi na inauguração. A casa foi feita de dois parceiros. Foi uma parte em 2018 e o restante em 2018. Então, eu sou o seu nome, só agora o seu nome. Manuel Oliveira. Manuel Francisco Vieira. Manuel Francisco Vieira. Muito obrigado. Muito obrigado. muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Obrigado.